Esse dia 14 de setembro é o dia da cruz, né? A cruz que traz esse símbolo de redenção, de salvação e a cruz é símbolo do cristianismo. E pra falar sobre o dia dela e sobre a simbologia da cruz, eu estou aqui com o Frei Rodrigo. Frei, realmente a cruz tem muita importância para os cristãos, né? Explica pra gente por quê. Olá Flávia, olá a todos vocês que nos acompanham, olá Ellen. Realmente, a cruz, a gente pode dizer que é o maior símbolo do cristianismo. Quando a gente olha pra nossa fé, a gente sabe que existem outros símbolos. O peixe, aquele P, o X, outros sinais. Mas quando a gente olha pra cruz, a gente já lembra do Cristo, aquele que na cruz doou a vida por amor. Então, quando a gente olha pra uma cruz, você pode estar em qualquer lugar, a gente vai pensar em Jesus Cristo. É claro, porque nós nascemos num contexto cristão, né? Nós vivemos num país cristão, que recebeu uma formação católica, também com a presença de muitos evangélicos. Então, a gente consegue associar a fé com o Cristo. E o símbolo, quando a gente trabalha com a imagem do símbolo, ele sempre tem algo pra nos falar. Então, o fato, às vezes, de você olhar pra uma cruz, não precisa você fazer uma catequese, porque ela fala por si só. A gente vê que muitas vezes as pessoas fazem o contrário disso. Às vezes, olham pra cruz e lembram do sofrimento de Cristo. Não como uma redenção, mas do sofrimento físico mesmo. Uma coisa que eu aprendi, que eu gosto sempre de falar, não existe ressurreição sem cruz. Então, Jesus precisou passar pela cruz para chegar à ressurreição e o merecimento de estar do lado do Pai. E ele mostra que todos nós aqui, que estamos nesse mundo, estamos passando. Nós temos as nossas cruzes diárias, as nossas dificuldades. Agora, basta pensar na pandemia, que é uma cruz social. Basta pensar em quantas pessoas desempregadas, nos doentes, enfim, que são as cruzes pessoais de cada um. E quando nós passamos por essa cruz, lembrando aquilo que Jesus disse, né? Quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha. Assim, nós vamos chegar à glória da ressurreição também. Não que a nossa vida tenha que ser um sofrimento, não é isso. Mas não existe ser humano que não passe por algum probleminha ou alguma dificuldade. Como você disse, né? Cada um tem as suas cruzes aí individuais, né? Mas sempre trocar pela cruz de Cristo, né? A gente não pode simplesmente achar que o nosso sofrimento é sofrer por sofrer. Nós, quando temos as nossas dificuldades, as nossas cruzes pessoais, nós estamos colocando, associando, melhor dizendo, né? Associando a nossa cruz com a cruz do Senhor. Então, aquilo que talvez pode ter faltado, como diz São Paulo, aquilo que faltou na cruz de Cristo, eu completo na minha carne, eu completo nas minhas cruzes, nas minhas dificuldades. Mas lembrando que nós buscamos a ressurreição, a verdadeira alegria que é o Cristo vivo. E aproveitando, né? Se a cruz fosse deixar alguma mensagem, o que ela diria, Freire? Uma mensagem de amor. Que realmente Deus nos ama ao ponto de se dar numa cruz por nós, para garantir a nossa salvação, garantir que as nossas cruzes não sejam tão pesadas assim quanto a gente imagina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?